Já com relação à carne suína, as exportações brasileiras sofreram queda no mês de março, registrando o menor resultado tanto em volume quanto em receita, isso quando a gente considera os números desde fevereiro do ano passado. De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior e as análises do CPE, foram embarcadas 90.700 toneladas de produto in natura e processados, uma queda de 6,3% em relação a fevereiro do ano passado e também 14, na verdade, fevereiro deste ano, 6,3% de queda em relação ao mês de fevereiro e 14,3% no comparativo com março do ano passado. Segundo o CPE, a retração no volume exportado se deve à menor demanda de importantes parceiros do Brasil na Ásia, como China, Hong Kong e Singapura. Ainda assim, no primeiro trimestre de 2024, o total escoado somou 286 mil toneladas, 5,3% acima do embarcado nos três primeiros meses de 2023, foi considerado também um recorde para o período considerando a série histórica da SESECS.